É caso de polícia repercutiu bastante na semana passada a notícia de que a polícia prendeu um menor de idade após ele trocar tiros com um policial militar de folga do 15º Batalhão de Duque de Caxias. Até aí estamos diante de um caso que tem se repetido, infelizmente, em vários estados brasileiros, embora chamou a atenção, neste caso, segundo a polícia, o fato do menor não ter uma perna. Ele é considerado o saci do crime e foi visto praticando outro assalto na região. No confronto da última sexta-feira, que levou à sua prisão, o jovem foi baleado e levado para o hospital, onde permanece sob custódia. Com ele, foram apreendidos uma arma, um veículo e telefones celulares. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Se inscreva-se no canal e ative o notificação. Até aí.